Hoje o Goiás Record começa a sabatina com sete candidatos à Prefeitura de Goiânia e o primeiro entrevistado é o candidato Vanderlan Cardoso do PSD. Lembrando que as entrevistas têm duração de dez minutos e o candidato tem o tempo máximo de dois para responder cada pergunta. A ordem de participação foi decidida para o sorteio no dia dezesseis de agosto com a presença de representantes das coligações. Boa noite candidato, obrigado por ter vindo e ter aceitado o nosso convite. Boa noite Carlos Magno, eu que agradeço a sua oportunidade de estar aqui debatendo, falando, nossa candidatura, nosso projeto para Goiânia. Boa noite você que está nos assistindo. O senhor foi candidato duas vezes à Prefeitura de Goiânia e não conseguiu se eleger em nenhuma. O que é que faz o senhor pensar que desta vez pode ser diferente? Carlos Magno, talvez pelo fato de eu ter disputado duas vezes, então eu estou muito mais preparado agora, certo? Com essa experiência também do Legislativo, como senador da República, já fui prefeito duas vezes de senador candelo, podia ali ter a oportunidade de fazer uma cidade e me sinto bem mais preparado dessa vez para disputar o cargo de prefeito de Goiânia. A candidatura do seu vice, o Paulo Daia, gerou uma certa confusão dentro do partido, algumas figuras até se bandearam para o outro lado. Como é que o senhor avalia essa situação? O partido é assim mesmo, Carlos Magno. O próprio nome já diz, partido. Se fosse muito unido, era até unido o nome, não era nem partido. Mas a gente está bem tranquilo, o Paulo Daia é meu vice, estou muito satisfeito. E os candidatos também ali, a maioria está conosco nessa candidatura nossa prefeito. Então, foi muito tranquilo, foi dada total autonomia para ele resolver a questão de Goiânia e assim foi feito. Eu tenho lido que o senhor estaria com o seu partido PSD e só o PP muito isolado nessa campanha eleitoral, que é muito difícil vencer nessas condições. Que resposta o senhor é. O presidente atual da República tem um candidato, o ex-presidente tem outro candidato, o governador atual tem um candidato, o ex-governador tem um candidato, o prefeito é candidato também. Não sei se estão dizendo que ele também está isolado, porque tem poucos partidos também, pouco tempo de TV. Mas não vejo dessa forma não, estou muito preparado. O importante é ter a população, é o eleitor conosco e isso as pesquisas estão mostrando aí, porque nós estamos muito bem posicionados. O governador Ronaldo Caiado é muito bem aprovado, muito bem avaliado aqui em Goiás e por óbvio é um cabo eleitoral muito interessante. Enfrentar o candidato apoiado pelo governador é complicado? Não, a população de Goiânia e de todas as cidades, elas não misturam a questão estadual com a questão municipal e nem de presidente. Você pode ver aí que as coisas não estão bem assim, né? Como, ah, tem tanto de aprovação, vou ungir esse candidato aqui e ele vai ser eleito. Não, não funciona assim. É o eleitor que decide, ele tem toda a autonomia, é ele que decide. Se ele quiser um outro candidato que não seja aquele apoiado pelo governador, com certeza que vai prevalecer a vontade do eleitor goianiense. O senhor gostaria de ter o apoio do governador? Caso mais que eu já fui candidato duas vezes, chapa branca. A experiência não foi boa. Então, por isso que eu tomei a decisão, agora, de ser o candidato de Goiânia, né? O que o eleitor está querendo. Essa independência, ela é muito boa. Isso não quer dizer que eu não vou buscar parceria. Lógico, vou buscar. Eu sou um democrata, sou do diálogo, mas as últimas eleições mostraram, né? Que o eleitor goianiense, ele separa muito bem isso. Governador, presidente, né? O que nós queremos aqui é aquele que tiver proposta, aquele que realmente vem para fazer a mudança que Goiânia precisa. O senhor é candidato a prefeito aqui em Goiânia e sua esposa é em senador Canedo. O senhor acha que o eleitor entende, ou como ele entende isso, que não é uma coisa de muita ganância, de muito desejo pelo poder? O senhor é prefeito aqui e ela é prefeita lá. E em caso da eleição dos dois, onde é que vocês iam morar? Vão morar? Nós temos a nossa casa aqui, em Goiânia. Temos uma empresa em senador Canedo. Isso aí não vai mudar nada. Agora, é interessante, que a minha esposa, ela não é candidata porque eu quero ou porque ela quer, porque ela tem competência. Nós iniciamos ali uma empresa do zero, do nada. Eu e ela. É uma exime administradora. Quando o prefeito e senador Canedo, ela não foi só a primeira dama, ela agiu em todas as áreas. Ela conhece bem a cidade. No mais, eu acho que as pessoas estão um pouquinho com dor de cotovelo. Porque eu vejo muitos políticos dizer que temos que valorizar as mulheres. Tem candidato aí que às vezes até fala, se eleito vai ser 50% no primeiro escalão mulher, 50% homem. Eu fiz isso na prática. Eu, quando prefeito e senador Canedo, 75% do orçamento era gerido pelas mulheres, pelas competências dela. E tem alguns aí que acham que a mulher não tem essa competência. Por isso que muitos até falam isso. Mas ela é candidata por quê? Eu planejei senador Canedo em 2005, 30 anos para frente. Os que eu apoiei e que ajudei, não tiveram condições de completar o que foi planejado. É para 30 anos para frente. E ela tem. Ela que vai cumprir esses 30 anos que foi projetado ainda em 2005. Tem muita coisa que ficou para trás. Tem muita coisa que não terminaram, não deram a importância que tanto precisava aquela cidade. E com a experiência que eu tive lá, Carlos, você pode ter certeza. Os bons projetos nós vamos fazer em Goiânia. Nós vamos fazer em Goiânia. Vou fazer em Goiânia em 4 anos o que eles não fizeram em 12. Pode ter certeza disso. Como a gente fez lá uma nova cidade. Fizemos uma cidade em 2 mandatos. E nós vamos fazer aqui resgatar a Goiânia dessa condição que ela se encontra hoje. O que o senhor pretende fazer na sua administração que possa destacar a cidade de Goiânia? Todas as áreas. Eu sou um gestor que trabalhei e trabalho e quero trabalhar em Goiânia em todas as áreas. Por exemplo, a saúde, que hoje é o item número 1. A educação, caminham juntos, saúde, educação, esporte e cultura. Essas áreas estão juntas. Então, a escolinha de iniciação esportiva dá apoio mesmo. Não é só da boca para fora, não. É dar apoio para esse pessoal que está aí nessas vases, nessas escolinhas aí. Com muita dificuldade, eles estão tocando essas escolinhas. Dá apoio para eles, certo? Nós temos aí a nossa cultura que está... O que tiver bom, Carlos, não estou aqui criticando, não. O que tiver bom, nós vamos melhorar, vamos ampliar, certo? Então, a cultura... Voltar aí os festivais, né? Tem os nossos festivais aqui em Goiânia. Por que não? Nós fizemos um trabalho excelente na área cultural e eu quero fazer aqui. Não vou fazer experimento em Goiânia, não. Eu fiz, na prática, certo? Mas a saúde que eu mencionei aqui, a saúde básica, não adianta aqui, Carlos Marcos, nós termos aqui ser referência em medicina. Nós somos referência em medicina. Nós temos o Einstein, tem tantos hospitais aqui, mas atenção básica, não. Então, cadê o programa Saúde da Família? Tem 52% de cobertura no papel. Nós queremos resgatar isso no primeiro ano, os 52%. Nós vamos trabalhar para ter médico, enfermeiro, para ter dentista, certo? Ali tem o nosso centro de especialidades, que são os CIAMES, colocar para funcionar, o CROF. Então, nós vamos resgatar isso no primeiro ano. Agora, até o final do mandato, nós queremos ter 100% de cobertura do programa Saúde da Família, porque aí o resto funciona quando o programa Saúde da Família estiver funcionando. É o postinho, Carlos Marcos. Lá, aquele postinho tem que funcionar, voltar a funcionar. A saúde tem um problema particular, que é a crise de pediatras. Recentemente, a Prefeitura fez um concurso e não preencheu as vagas, porque ninguém quer trabalhar para a Prefeitura como pediatra. Como é que o senhor resolveria isso? Pagando bem, pagando melhor, comprando consultas. Mas 100 especialidades é para isso. Está faltando pediatra, porque às vezes o que estão pagando, eles não têm interesse. Então, é tempo, olha, chegar para os pediatras, fazer uma proposta. Olha, nós temos aqui um déficit que precisamos de tantas mil consultas pediátricas. E contratar esse pessoal, já fiz isso. Não foi só em pediatria, foi em várias áreas que não tinham médicos. Então, iniciativa privada, essa parceria é muito importante, Carlos Marcos. Então, não pretendo, olha, chegar aqui, vou resolver no primeiro mês ou em três meses. Não, nós vamos fazer um estudo melhor e buscar alternativas através do conhecimento que eu tenho na área da saúde e procurar resolver, Carlos Marcos. Essas questões que estão aí agonizando aí, que o goianiense está agonizando aí, porque não tem saúde. Você vai lá na UPA do Guanabara, tem seis anos que ela está fechada. O Croft está fechado. Certo? Então, se ames do Pedro Ludovico, fechado. É mais fácil fechar do que dar satisfação de ter médico ali, de ter os profissionais de saúde. Então, é muito mais fácil para alguns gestores. Carlos Marcos, eu coloquei um recurso aqui em 2019, saiu dinheiro em 2020 para a construção do UBS ali no Jardim Curitiba 2. Agora, em 2024, perdeu o dinheiro porque nem iniciou a obra. Teve que voltar o recurso. Candidato, tem menos de um minuto aí, o senhor tem esse menos de um minuto para dar o seu último recado aqui ao seu eleitor. Carlos Marcos, olha, você que está nos assistindo aí, olha, eu me sinto preparado, preparado para administrar a nossa capital, Goiânia, em todas as áreas, né? Os nossos arranjos produtivos aí que precisa de apoio. Nós temos aí o nosso polo de desenvolvimento, que eu já apresentei em duas campanhas, vou apresentar de novo, as nossas regionais, né? É a esporte, é a cultura, e eu quero fazer em Goiânia mesmo para valer, né? Em quatro anos, o que não fizeram em 12 anos. Eu não sou o candidato do presidente, nem do ex, nem do governador, nem do ex-governador. Eu sou o candidato de Goiânia. Para isso, eu conto com você, preciso do seu voto, Vanderlan, com o número 55. Candidato, muito obrigado pela sua vinda aqui, né? E bom trabalho aí na campanha. Obrigado, eu que agradeço. E você pode conferir essa entrevista na íntegra, daqui a pouco, no nosso canal no YouTube. O entrevistado de amanhã é o candidato Sandro Mabel, do União Brasil. Nayara. E aí E aí E aí E aí E aí